E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Castro e hoje eu estou aqui no Eusébio para mais um vídeo, uma casa com um lindo recuo, um amplo recuo de frente, com uma belíssima varanda gourmet integrada na entrada da casa, muito bem localizada, próximo ao centro do Eusébio, ao lado do shopping do Eusébio, a poucos metros da CE040, muito próximo do Posto Lua. E hoje, quem está comigo, meu câmera é o Gregory Matias. Dá um oi aí, Gregory. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Para mais um vídeo, essa casa possui 128 metros quadrados de área construída, um terreno de 5x30 de fundo, 150 metros quadrados de terreno. Olha essa varanda gourmet na entrada da casa, com bancada, com churrasqueira, com esse revestimento aí de parede que o Gregory está mostrando. Olha o tamanho dessa bancada, com churrasqueira, já o ponto elétrico, um pergolado todo madeirado. Olha o recuo de frente de 12 metros de recuo que você vai ter. Você pode colocar tranquilamente até três carros. Normalmente, você coloca dois carros, mas se você tiver três carros pequenos, comporta bem. Portão, alumínio branco, com um portãozinho de pedestres embutido aqui no portão principal de veículos. Esse paisagismo, todo pavimentado à frente, ela já é entregue com esse padrão que o Gregory está mostrando aí para vocês, de paisagismo. Aqui na frente da casa, vamos falar um pouco de estética, né? Todo o revestimento aqui é padrão, já com a esquadria em alumínio, né? Assim, um vidro em bronze. Alumínio bronze com vidro reflecta. Vidro reflecta. Mesmo padrão aqui embaixo, ó. Bronze com vidro reflecta. Internamente, são vidros verdes. Essa varanda aqui que dá acesso direto para a casa, né? Assim, para a entrada principal. E o Gregory está mostrando novamente aí o recuo. Vem comigo, vem conhecer essa casa que possui 129 metros quadrados com quatro quartos. Um deles aqui no Terra. Olha o revestimento aqui na sala e também dos quartos de piso. É uma cerâmica tipo o Prime. Olha o espaço que você vai ter aqui na sala integrado aqui, ó. Olha o acabamento da escada com esse vidro e esse perfil em alumínio aqui, ó. Muito bonito com essas presilhas aqui, fixadoras na escada. Toda intravertindo o acabamento aqui da escada. Como é que você dividiria aqui a sua sala, pessoal? Essa área aqui, você pode colocar a área de TV. Você pode colocar o seu painel aqui de TV. E um sofá aqui nessa área. E você teria esse espaço de circulação por trás do sofá. E teria essa área aqui de TV. Para cá, você teria uma sala de jantar. Um espaço integrado aqui, a cozinha. Que a cozinha é com conceito aberto, conceito americano. Já com essa bancada em granito ubatuba. Deve estar ali para a preparação para ar-condicionado. Está bem escravo. É verdade. Olha aqui o espaço para você colocar e climatizar toda essa área de sala. E o outro detalhe que o Gregor falou do ar-condicionado e eu lembrei de comentar. Tanto essa esquadria como aquela outra lá. E ainda a porta, se você abre, você vai ter uma ampla ventilação aqui na sala. Uma ventilação cruzada. E você vai manter a sua sala sempre muito bem arejada. E ainda tem uma outra esquadria aqui para a cozinha, né? Que dá acesso ao quintal que a gente vai já ver. Essa porta boca larga aqui, né? Essa porta do lateral. Que vai dar acesso lá ao quintal. Que é um detalhe dessa casa, que ela não tem um corredor lateral para a sala ficar mais larga. Ele não fez o corredor na frente. Sim. Para deixar uma sala mais larga. E ele faz o corredor aqui na cozinha para ampliar a ventilação e iluminação da cozinha, né? Isso. E ficou esse conceito bem aberto. E nada impede. Se você quiser aumentar aqui a parede, que eu também não aconselho. Porque ficou muito bacana, muito integrado aqui. Se você está recebendo visita, vai poder preparar aqui o seu jantar e conversar, interagir com as pessoas na sala. No caimento da escada, foi feita uma área que você pode fazer como dispensa, preencher de armários aqui. Essa cuba em L, em nox, né? E você teria um espaço aqui para você colocar a sua geladeira e lá teria um espaço para fogão. Aqui, pessoal, olha o quadro de energia. Se você precisar fazer uma manutenção no pavimento térreo, tem um quadro de energia aqui embaixo, já para você desligar só o pavimento térreo aqui dessa casa. Agora a gente vai conhecer aqui a área do primeiro quarto aqui do pavimento térreo dessa casa. É um quarto pequeno, mas você pode utilizar como gabinete, como escritório, até se você tiver uma pessoa que trabalha na sua casa com uma área de dependência, que aí você vai ter esse espaço aqui integrado próximo à cozinha, ou você faz um escritóriozinho para trabalhar dentro de casa. Muita gente hoje está trabalhando agora de home office. Olha o padrão de acabamento de portas, já com esse isolamento aqui, tanto para uma batida devido ao vento, como isolamento acústico. Padrão de acabamento aqui dos puxadores, acabamento aqui em travertino, com uma cuba de sobrefoco, nicho também em travertino, toda no porcelanato polido, né? Assim, o acabamento do banheiro. Para cá, nós temos o acesso para o quintal, esse recuo tem um metro e meio, e aqui no quintal, você vai ter esse recuo da parede até o muro, de três metros e meio de recuo. Lembrando que a lateral tem cinco metros. Essa seria a casa do gás. E aqui nós temos a área de serviço, a área de serviço coberta, já com um tanque, ponto elétrico, para você colocar a sua máquina de lavar roupa nessa área aqui. O Gregorio está mostrando aí a fachada, na perspectiva da parte de trás, a casa do quintal. E agora a gente vai conhecer o pavimento superior dessa casa, aqui no Eusébio. Uma casa com 129 metros quadrados de área, quatro quartos, sendo duas suítes. Toda no travertino, tanto a escada, o espelho, como esse rodapézinho aqui na lateral. Aqui, pessoal, a gente vai ter, vamos começar logo pela parte do quadro, né? Tem um quadro de energia também, se você precisar fazer a manutenção elétrica só do pavimento superior, você tem todos os disjuntores aqui, não precisa descer, nem mexer no quadro lá embaixo, já mexe aqui em cima. Essa suíte é uma suíte irreversível ao espaço dela aqui, já com ponto de ar-condicionado, armadores. Aqui você teria uma área para a cama. Toda essa parede você pode colocar armários. E aqui você teria, nessa parede, uma área para você colocar o seu painel de TV. Então você teria, como eu estava comentando, essa parede toda de armários, TV, já com ponto de ar-condicionado, armador. E o que é melhor? Uma varanda privativa. O Gregor está mostrando aí a suíte, já com o mesmo acabamento em bronze, o alumínio. E olha o tamanho da varanda, a varanda é muito boa. E o Gregor está mostrando a visibilidade aqui para o quintal. Vamos conhecer agora o banheiro reversível aqui dessa suíte. Vou entrar aqui por dentro da suíte, mas tem um acesso pelo corredor, para a gente ver aqui. Olha o espaço que você tem de banheiro, do revestimento, com o travertino, curva de sobretor. Ainda deixou o mesmo padrão de esquadrilha de toda a casa, em bronze. E aí eu vou puxar aqui, o Gregor vai sair. E esse, no corredor aqui, essa porta também dá acesso para o banheiro reversível. Esse seria o segundo quarto, que aí você já, como é que foi projetado aqui? Tem alternativas, né? Você pode colocar a sua cama para cá, toda essa parede lá com armários. Aí você teria o espaço aqui próximo à janela para você colocar a sua cama. E aqui teria o espaço para o painel de TV, já com armador. E o Gregor vai fazer outra volta, porque eu não comentei, mas tem esse ponto aqui para você instalar o seu ar-condicionado. Já tem o ponto aí, já próprio, para você instalar o seu split aqui nesse segundo quarto. E agora a gente vai conhecer a suíte de casal, que já tem um espaço bem generoso, bem amplo. Você pode fazer, colocar aqui uma ampla cama, toda essa parede aqui, você pode preencher com armário gigantesco, um pé direito alto. Já com o ponto do split, aliás, o ponto da rede do armador, split de ar-condicionado. Já já a gente vai conhecer a varanda, mas olha o tamanho aqui do banheiro da suíte de casal. E ele é um banheiro em hélio, porque tem aqui a área da bancada, cuba de sobrepô, travertino, o revestimento polido, travertino, com revestimento cerâmico. Assim, o construtor fala que é uma cerâmica brilhosa, né? Limita o porcelanato. Limita o porcelanato, né? Toda a casa, tanto que... Ficou aqui pensando se era cerâmica ou porcelanato. É um pouco sujo aqui, né? Mas a gente não consegue... Mostra as obras, mas pra gente parece um porcelanato, mas ele fala que é uma cerâmica, tipo brilhosa, assim, um cerâmica praia, né? O Gregor está mostrando também com rodapé, o mesmo padrão de acabamento do piso, ele seguiu no rodapé. E essa seria a varanda, uma varanda bem espaçosa, bem ampla, já com os armadores, você pode armar sua rede, colocar sua mesinha aqui. E o recuo de frente com o paisagismo, o bairro é muito bem habitado, tem excelentes casas, uma vizinhança só com casas novas, ao lado do Cidade Alfa, do Top Ville, muito bem localizado. Se você está procurando uma casa como essa, na descrição eu vou deixar um link que você clicando vai direto pro nosso site, vai ter todas as informações, a ficha técnica do imóvel, fotos, vídeos e todas as informações dessa casa, além do preço. Se você clicar e não abrir mais o link da casa, é porque essa casa já foi vendida, mas tem outros imóveis no nosso site, flaviocastroimóveis.com.br Tem o nosso WhatsApp, se você está procurando outro perfil de imóvel pra falar com um de nossos consultores, entre em contato com a gente que a gente vai te apresentar outras opções dentro do perfil que você está buscando. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações pra receber informações de novos vídeos publicados aqui no canal da Flávia Castro Imóveis. Se você conhece pessoas que estão buscando imóveis, compartilha esse vídeo, tem mais de mil vídeos no nosso canal que você pode encaminhar pros seus amigos pra que eles possam conhecer outras opções, pra que eles possam adquirir o seu imóvel com um de nossos consultores. E por fim, se você tem um imóvel pra vender e quer um trabalho como esse de captação, entre em contato com a gente que um de nossos consultores vai até você, vai captar o seu imóvel e vai te ajudar a vender e vai divulgar em todas as redes sociais, no nosso site e tudo mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho